E o seu vizinho tá prateado, safado. Toma mim. Eita, derrubei ele, mano. Igual um pombo, véi. É bonitinho, né? Meu irmão... Ganhou poderes. Ficou super sadinha agora. Atinho. Ah, virei aquela personagem do Law, galera. Qual o nome dela? Saltam uns foguetão. Fala, batalhão! Tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, a gente vai experimentar a nova beta do PUBG Mobile. De início, já digo a vocês que não teve nada de novo aqui nas configurações, scope. Além dessa sensibilidade aqui, que você pode pegar agora as mais usadas e as top 100. Eu não sei exatamente como vai funcionar, certo? Só quando chegar. Esse modo que eu botei no título aí, Arkane, é o modo, parece que tem que ter em mente do Law, em parceria com o PUBG. E tem esse aqui, o modo Mirror World, que é o mundo espelhado, algo do tipo assim, certo? Quem conhece mais de Arkane ou quem conhece mais do mundo do Law, pode me falar melhor aqui nos comentários porque eu não entendo muito disso aqui, certo? Mas vamos conhecer já aqui esse novo modo que tá chegando aqui no PUBG Mobile. Aqui no Lobby, galera, vocês podem ver, já que tem alguns detalhes sobre esse mundo espelhado, né? Você pode ver que tá com uns... umas texturas não completas. Por isso a gente pode encontrar isso durante a partida, certo? Texturas incompletas lá, ó. Você pode ver com alguns... Alguns crateras flutuantes aqui, né? E deve ter alguma coisa a ver com a série nova na Netflix também, Arkane, que é do mundo de Law, né? Então, quem assistiu, eu não assisti ainda, se não me engano, saiu ontem, dia 6. E aqui no PUBG vai sair dia 16, galera. Sem ser semana, a próxima terça vai sair aqui pra quem tiver interesse em experimentar isso aqui, né? Eu, particularmente, não gosto muito... Tem fãs que podem até gostar de ter essa parceria e tal com o Law e tal, mas é mais um modo que vai tirar os players, vai dividir mais os players. Já estamos com uns 20 e poucos modos, 22 modos. Vai atrapalhar mais ainda, cara. Vamos lá, experimentar aqui, ó. Você vê pelo mapa que tem vários itens aqui que a gente tem que experimentar. Tem essas interrogações que eu tô curioso pra saber o que é essas interrogações aqui, ó. Também tem esses locais aqui. Deve ter algum tipo de monstro nesses locais. E também tem as plataformas flutuantes, cara. Colocar as texturas. Ah, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Do nada apareceu, ó. Eu vou pular bem em cima dele aqui pra gente pegar os itens lá dentro. E esse momento que tem as texturas é antes da gente chegar, certo? Porque as texturas não estão em HD ainda. Elas estão em SD. Então eles ficam aí... Ela vai ficar toda azul, certo? Mas vocês podem apreciar mais ou menos como é que vai ser por enquanto, daqui a pouco. Isso aqui deve ser literalmente igualzinho a série, certo? Liga igualzinho a série, mas daqui a pouco vai ficar azul porque as texturas não estão em HD ainda. Mas você vai ver como se é... É como se fosse uma cidadezinha flutuante, ó. Como se fosse... Olha lá, ficou tudo azul, ó. Ficou mais detalhada, porém sem textura, né? Como se fosse uma cidadezinha flutuante e um pedaço de terra. E o minimapa já mudou completamente, ó. Caí no... Rapaz, vou morrer. Caí no telhado do negócio, véi. E agora? Vou tentar descer aqui pro lugar mais baixo, véi. Pra não morrer. Aí, fiquei vivo. Vou mostrar um lugarzinho aqui. Meu irmão, eu caí aqui pra mostrar pra vocês, hein? Morrer é demais, né, véi? Será que eu caí aqui, eu morro? Ih! Nossa, deu, 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 deu boa. Deu boa, deu boa. Aqui que vocês podem ver, por exemplo, é mato isso aqui. Tá tudo azul ainda. Vocês podem ver aqui, ó. Árvores. Totalmente azul. Porque isso aqui é a beta, galera. Eu tenho que falar isso aqui milhões de vezes. Porque das outras vezes que eu trago a beta, alguma novidade, tá assim. A galera fala, ah, tá muito feio. Tá estranho. Tá tudo azul. Mas isso aqui vai ficar nas texturas tudo certinho. Eu acredito que nessa semana ainda chega a atualização aqui na beta. Com alguma outra novidade. E aqui fica tudo certinho. Por enquanto, aqui em cima não tem nenhum bicho, nenhum moço, nada, nenhum bote pra gente trocar tiro. Mas isso aqui vai ser a cidade. E provavelmente a gente vai trocar tiro com outros players que vão pular diretamente do avião em cima dessa plataforma. Esse local aqui promete ter algum tipo de treta, pelo menos assim que lançar, né? Porque assim que lança, o modo fica estourado, né? Muita gente jogando. Depois que passa uma semana, duas semanas, já era. Ninguém joga mais o modo novo, entendeu? Por isso que só divide os players, cara. Por isso que tem essas paradas bem temporárias, assim, bem rápidas mesmo. Tem que vir as novidades? Tem que vir novidades. Mas tem que vir bem rápido mesmo, temporário mesmo, véi. Pra galera experimentar e depois ficar com um gostinho de quero mais, entendeu? Olha só como é que é a entrada da cidade. E também tem esse novo escudo aqui, ó. Olha só. Volta pra vocês. Esse escudo aqui parece uma planta. Não sei se tem a ver com LOL também, ó. Esse escudo já tá com a textura. Vocês podem ver aqui de frente, ó. Parece um pedaço de árvore, né? Deixa eu quebrar ele pra ver se dá um sinal de... Pra quebrar. Outro sinal que tá sendo quebrado, ó. Pelo fundo aqui fica igual, né? Fica padrão. Parece uma planta mesmo. E aí ele quebra dessa maneira que vocês viram essa animação de quebrar. E galera, nossas lives tão acontecendo no link da descrição, certo? É o canal secundário, é o do Let's God. Quase sempre vai ter live lá de New State principalmente, que daqui a pouco vai lançar. Então se quiser ficar por dentro, se inscreve lá. O único link que tá na descrição, beleza? Tem que ir pra beirada do penhasco e pular aqui, mano. Literalmente. Tem mais coisa pra mostrar. Vambora. Mentira isso aqui, véi. Fiquei vivo ainda. Ah, se morrer lá em cima, volta então. Bom, foi um bom teste então. Ah, não acredito nisso, véi. A gente caiu bem perto da interrogação, mano. Bem perto da interrogação, tem que pra ver o que é mesmo, hein? Olha lá, a plataforma fazendo sombra. Ué, sumiu uns lasers agora pra ir pra plataforma. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ela ficou aqui em cima. Fazendo tipo sombra. E eu vou numa parada dessa, galera. Eu vou numa parada dessa aqui pra poder voltar lá pra cima de novo. Pra ver se tem alguma diferença, ó. Na verdade é outra plataforma, ó. Que parece aqueles portais de alienígenas, né? Ah, aqui sobe, ó. Aqui tem um... Tem um Tolkien aqui, ó. Eita, já vou voando, ó. Será que eu caio pra fora? Cai! Eita, vou me matar! Não! Quase de novo. Meu irmão, eu tô profissional em me matar, velho. Ele anda pro lado, galera. Tem que ficar durinho. Meu irmão. Ganhou poderes. Furso o peçadinho agora. Voltei. Atinho. Ah, virei aquela personagem do Law, galera. Qual o nome dela? Soltam uns foguetão. Aqui, ó. Aqui é um minigun. Parece que tem alguma coisa aqui. Tem umas caixas pra abrir aqui, ó. No mapa. Agora tá diferente de quando subir, né? Ainda tá sem som, né, galera? Sem animação, sem nada do tipo, assim. Eu acho que daqui a pouco, quando eles atualizarem, vai ter. Vou abrir essas caixas aqui pra ver o que é. Pra ver o que ganha aqui. Qual a intenção de subir aqui, né? E ficar aqui, se transforma. Eita, transformei em outro, galera. Outra personagem, ó. Olha só. Acho que vai ter um som ainda dos murros aqui, né? Quem é esse personagem aqui que dá esses murros? Quem é esse personagem do Law, galera? Ou do Arcane? Vocês conhecem aí, velho? Esse aqui tá na capa. Botei na Tuminei esse personagem aqui que tá dando murro, né? Olha só. Esse é do Law. Tenho certeza que é do Law. Ih, tem uns caras aqui, hein? Tem uns caras aqui. Só que tá sem som nenhum, hein? Fica sem animação, sem som, né, velho? Vou botar esse poder aqui nele. Tuminei. Quebrei. Pega aquele dinheirinho que pode comprar itens, galera. Igualzinho. Como a gente viu aí no outro modo dos alienígenas invadindo, né? Opa, tem um... Um item novo aqui, ó. Tático. Vou comprar, como eu disse, lá embaixo pra gente ver o que é. O nome do personagem é Vi. Parece que aqui em si a única coisa, a vantagem que você vai ter vai ser farmar... Ah, ela desliza, ó. Farmar o dinheiro, né? Aqui não pode ficar deslizando toda hora, não. Só vi o nome da outra... Ah, outra é a Jinx, velho. Pô, como eu não lembrei da Jinx, velho. Acho que é porque tá tudo azul, né? Então só esse personagem... Esse personagem deve estar, assim, na série da Arcane lá no Netflix, galera. Quem tiver Netflix aí quiser ver. Pessoal que gosta, diz que tá muito bom, né? Eu não parei pra ver. Foi ontem de noite que saiu. E hoje já tô trazendo pra vocês essa novidade aqui. Não dá pra transformar no novo. Falta... Falta... Coisas pra poder se transformar. Algum item. Eu vou dar um... Vou soltar especial aqui. Eu queria soltar... Acho que a Jinx soltava uma bazuca, mano. Um míssel. Ah, aqui dentro vem só... Ah, mais itens só, velho. Não tem mais nada aqui. Só os inimigos, pai, aqui. Eu só tô podendo isso aqui. Toma. Esse poder deve ter no LOL, né? Igualzinho, né, galera? Toma, morrão. Meio estranho bater... Os caras atirando em mim ou dando um muro. Nem parece que eu... Oxi, esse cara voando aqui. Tá porra. Aí é ruim, hein? O maluco voando é ruim. Ele já vai direto... O muro já vai direto no inimigo. Só que esse aqui tá... Esse que tá voando surf, tá prateado aqui. Não vou acertar não com o muro, velho. Na moralzinha... Só a Jinx aqui pra dar tiro nele, velho. Com a minigun, velho. Deixa eu ver lá fora se tem alguma coisa pra fazer. Dá pra entrar nas caveiras agora, já direto, né? Vamos lá, vamos comprar... Vamos comprar essas coisas que são novas aqui. Eu quero botar meu item aqui no chão, velho. Mas não vai, ó. Tá bugado isso aqui, velho. Não tá comprando. É beta. Beta é assim mesmo, velho. Quem gosta mais dessas paradas vai ficar jogando PUBG Mobile. Mas quem quiser uma parada mais séria, um combate mais sério, vai preferir o New State. Não tem como, mano. Quem gosta do PUBG New State, de PUBG raiz, assim, trocação de tiro, muita treta pro final... Esses esquemas novos que eles voltaram de recrutar foram muito massa porque você não fica triste quando você morre logo. Porque seu amigo pode te carregar, pode te ajudar a você voltar. Ô, gente. Agora tem uma fogueira pra gente testar aqui, ó. Fogueira, galera. O 9 não tem nada. É só uma fogueira no mapa. Mas porque é aberto ainda, né? Bom. Tronou! Tem uma parada aqui mesmo. Invisível ainda, ó. Que ele se bate. Tem uma parada invisível aqui, galera. Enguinar. Entrei. É isso, é? É bonitinho, né? Acabou, foi. Uns peixes, umas piranha. Ah, não. Mas piranha o quê, porra? Massa que eu não vou conseguir... Massa que eu não vou conseguir pegar meus itens que eu vim até a minha fogueira aqui. Pra pegar meus itens. Mas eu não vou conseguir, não. Porque eles ficam flutuando no mar. Já os celulares, mesmo os fracos atuais... É... Funciona. Por isso que no meu último vídeo que eu postei lá o celular fraco... A galera fala... Ah, celular fraco. O celular fraco pra mim era uma... Uma 1, um J5. Um J2. Não, meu amigo. É celular fraco... Nas especificações que estão passando. Ou seja, o extremo... Ali no vídeo é o extremo. O mínimo... Que eles estão pedindo. Então eu tô testando no mínimo, entendeu? Porque se a gente fosse sempre pensar num fraco... Eu testaria no meu nó que é que tem jogo da cobrinha. Né? É o mais fraco de todos. Se fosse nesse pensamento. Ah, melhorou até a animação de pegar um nas costas, né? Agora tá mais próximo do personagem, né? Vem cá. Fique aqui. Não. Fique aqui. Não! Não! Fique aqui. Ô, corno! Solta ele pro outro lado, corno! Eu que fiquei... Eu que fiquei trancado aqui, véi. Boneco burro da porra também, ó. O boneco sumiu aqui, véi, agora. Pô, dá pra trolar muito isso aqui quando chegar, véi. Essa parada de botar nas costas é muita resenha. Sequestrar o inimigo, já pensou? Vamos lá, chega aqui nessa parte aqui. Provavelmente aqueles mesmos caras. Aquele mundo divertido. Tem um carrinho já aqui pra gente pegar. Falar o corno ali, ó. Me matou. E aguenta a bala, corno, véi. Segure! Sai! É isso aqui, véi. Aí, é bala mesmo. É só tomar de bala. Ou seja... Perde de tempo pra ficar aqui. Ih! Saca a molotov, véi. Tem uma caixa aqui. Vamos ver o que tem nessa caixa pra gente abrir. Deve ter alguma coisa ali com o Arkane também, essa caixa, né? Muito pára também. Não gosto muito, não. Não gosto de desmoso, desmoso, não, véi. Tem uma moralzinha. Olha os caras atrás, né? Pra poder trazer a parada. A Arkane tá em alta, galera, né? Tem que ter que ser ali, deve estar em alta, a Arkane. Vou entrar no carro todo pra ver se voa. Não, ele bate que nem um aparelho, ó. Vou lá, testar a Jinx agora, rapaziada. Oxi, agora nem mais a Jinx, galera. Agora outro personagem. Pena que a arma nem tem munição ainda, véi. Que personagem é esse aqui do LoL, do Arkane? Vocês conhecem? Uma sniper? Deve estar na série Netflix também. Acho que nem do LoL não, né? Quem joga o LoL aí, quem conhece a história do LoL, pode falar aí. Ah, porra. Gostei não, gostei não. Fudei, será? Prendi o cara, véi. Matei. Isso, vista prateado, safado. Toma, mim. Eita, derrubei ele, mano. Igual a um pombo, véi. Tome, na cabeça. Só a snap é cabulosa. Só o tiro brabo. Ihihihi. Matei. Aí ele libera a caixa aqui pra gente. Que personagem é essa aqui, galera? Não tem nada a ver com o LoL? Então deve ter a ver com o Arkane, mano. Veja a série Netflix aí. Com o LoL tem a ver. As duas pessoas que a gente já viu eram do LoL. Jinx já vi. Os caras falaram aí. Essa aqui deve ter a ver com o LoL sim, rapaziada. Porque a gente não tá sabendo ver. Agora eu vou me transformar aqui pra ver se a gente vai pra outra. Ah, não, véi. Eu não quero essa... Boa, não. Eu queria a Jinx, véi. Eu queria trocar tiro com ela, mano. Dá tiro, véi. Botar a bazuca da Jinx lá. O míssil, véi. O míssil que tem aquele tubarão, véi. Bom, a gente perguntou todas, né, galera? Eu acho que eu vou parar por aqui porque não dá pra transformar mais, eu acho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Compartilha esses vídeos sociais. Mostre para seus amigos que ajuda bastante o canal a crescer. Esse aqui é os Murrão da Vi, ó. Quem assistiu Arcana Netflix, comenta aí se tem a ver alguma coisa com isso aqui ou não. Se tá bom ou se tá ruim, certo? Comenta aí. Tá tudo sem som ainda. Tudo sem animação ainda. Vou pegar dano no Murrão, mas, irmão. Vou pegar dano no Murrão, é. Dano aqui, ó. Mega Tom. Tome. Tome. Virou aqui, ó. Virou RPG agora esse negócio. Não tem mais tiro, não. Agora é na mão. Um beijo, galera. Um queijo. Fica com Deus. Me siga no Instagram, RobleticoDroid. E falou. Piu-piu. E falou. I could be burning. You could be ironing. To see what's behind those doors. But I promise you, baby. And I won't like you. I'll always be yours. And I won't like you, baby. And I won't like you, baby. And I won't like you. And I won't like you. I won't like you, baby. And I won't like you, baby. E aí